O filme Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi e lançado em 2002, marca o início de uma nova era para o herói aracnídeo nos cinemas. Neste longa-metragem, somos apresentados a história de Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, um estudante comum que adquire habilidades especiais após ser picado por uma aranha geneticamente modificada. Homem-Aranha apresenta uma narrativa que combina ação, drama e romance. O filme aborda temas como responsabilidade, identidade e a luta contra o mal. A jornada de Peter Parker ao se tornar o Homem-Aranha é explorada de forma emocionante, com momentos de desafio e superação. Uma das características marcantes do filme é a interpretação carismática de Tobey Maguire como o herói titular. Sua performance traz humanidade ao personagem, fazendo com que o público se identifique e se conecte com ele. Além disso, o filme apresenta sequências de ação empolgantes, nas quais o Homem-Aranha demonstra suas habilidades acrobáticas e sua astúcia. Homem-Aranha também se destaca pela sua direção visualmente marcante. Sam Raimi utiliza recursos visuais criativos, como cenas em câmera lenta e planos de ação dinâmicos, para trazer as habilidades do herói à vida de forma impactante. A trilha sonora também contribui para a atmosfera do filme, ressaltando momentos de tensão e emoção. Em termos de impacto cultural, Homem-Aranha foi um grande sucesso de bilheteria e conquistou uma base de fãs fiel. O filme reintroduziu o herói aracnídeo ao público de uma forma memorável, abrindo caminho para uma franquia de sucesso e o desenvolvimento de outros filmes do Homem-Aranha nos anos seguintes. Em conclusão, Homem-Aranha é um filme que marcou o início de uma nova era para o herói aracnídeo nos cinemas. Com sua narrativa emocionante, performances carismáticas e sequências de ação empolgantes, o filme conquistou o público e estabeleceu uma base sólida para o sucesso da franquia. Sua importância cultural está na reintrodução do icônico personagem ao público e no seu papel na consolidação do gênero de filmes de super-heróis nos anos 2000. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto